Deixa o like, não esquece o like, depois vou pôr o link para adquirir os livros na descrição do vídeo, é a nossa parceria. Se você adquire nesses links, você não paga nada mais por isso, mas você vai estar nos abençoando porque ganhamos uma comissão pela venda de cada um desses livros, tá bom? Eu não indico por indicar, eu não indico porque acho interessante que vai vender, não, eu indico porque acho interessante o assunto, eu indico por causa do tema, da importância que o livro teve para mim, entende? Então é por isso que eu indico, o livro ou o tema tem para mim. Este livro que está aqui, eu não aguentei a curiosidade, abri um pouco o plástico logo, né, cara? Eu sou muito ansioso, pessoal, não andei ansioso por coisa alguma, mas eu sou ansioso, né? E aí eu já abri de antemão este livro, a embalagem deste livro, mas está aqui, mas não tirei o lacre para tirar aqui, ao vivo aqui com os irmãos. Este livro é o melhor sobre o movimento pentengostal, é um baita de um livro, ainda não li esse livro, eu conheço porque eu li o primeiro capítulo deste livro, mas ainda não li ele por inteiro, está na minha lista de leitura. A diferença entre este livro e outros é que geralmente livros que trabalham com a história do movimento pentengostal, eles contam questões pontuais, né? Por exemplo, o livro A Rua Azusa, o avamento da Rua Azusa, vai falar da Rua Azusa. O livro, os livros de Robert Leiden, vocês lembram dos livros de Robert Leiden? Eu apresentei aqui, este aqui é um deles, né? Este aqui já foi lido por mim, maravilha de livro. Este livro, está em uma coleção de quatro livros contando biografias. São casos específicos, é que você tem o Oral Roberts, George Jeffress, o casal Charles Huntress, o Bronsworth e você tem o Samuel Lowe. Você tem personagens específicos, é contada a história de personagens específicos. Tem um outro volume que eu gostei mais ainda, é do Alexander Dower, que vai do Alexander Dower, passando por Charles Parham, William Seymour na Rua Azusa, o Catalizador da Unção, até chegar em Kathleen Coleman. E este livro aqui, ele vem falando justamente de biografia específica. Mas este aqui não, este aqui vem contando o movimento pentecostal como um todo, como um todo. E aí por isso é um livro que acaba sendo completo, é uma visão panorâmica, citando vários avivamentos pentecostais. Que é o livro, o século do Espírito Santo. Nós pentecostais, os teólogos pentecostais, entendem que o século passado acabou recebendo esse título teológico por nós, porque foi o século onde mais nós tivemos precioso mover do Espírito Santo. Foi a época que mais cresceu o protestantismo evangélico. Foi a época que o movimento pentecostal despontou no Ocidente, cresceu, avançou, da Rua Azusa para cá só aumentou. Nos Estados Unidos, principalmente, foi tremendo. Também na África, eu já vi aqui uma foto do Louie Radmonck, que é um dos maiores pregadores. Foi o maior pregador do nosso tempo. Morreu agora, faleceu agora em 2019. Deixa eu tentar, deixa eu ver aqui, um zoom aqui nessa câmera aqui para a gente ver. Isso, olha a capa desse livro, muito bom. Vision Saina era um historiador, ele já faleceu. Era um historiador de século passado. Pô Yang Choo aqui, ó. Aqui, ó William Seymour aqui em cima, William Seymour. Kathleen Coma aqui em cima. Aí, irmão, mas eu acho esquisito. Kathleen Coma, não sei o quê. Irmão, procura conhecer, tá bom? Não fica ouvindo os tradicionais falar mal de pentecostal, não. Procura conhecer essas pessoas, ok? Esse aqui eu não me lembro dele. Esse aqui eu não me lembro dele. Ó, o Reinhard Bonk, uma bênção. Joyce Maia. Joyce Maia, eu nem sei porque o Joyce Maia está aí. O movimento, não sabia. Alexander Doyle, eu estou aqui, o homem da fé. Esse camarada aqui era muito usado nas mãos do Senhor. E por aí vai. Pô Yang Choo conseguiu, na Coreia do Sul, ganhar milhões para Jesus, né? O século do Espírito Santo. Cem anos do avivamento pentecostal e carismático. Ele foi lançado, esse livro, quando houve os cem anos, né? Do movimento pentecostal. Acreditamos que estamos vivendo numa era em que vai retornar, né? A igreja vai voltar ao pentecostalismo raiz. Raiz, tá? Pentecostalismo raiz. Para mim, pentecostalismo clássico é o pentecostalismo que remete ao livro de Atos, o dia de pentecoste. Não só uma questão teológica, teórica, ok? Mas também na prática e na experiência. O evangelho, como eu disse ontem pregando, o evangelho tem coisa para ouvir e para ver. Foi o que Jesus falou aos mensageiros que João Batista enviou para saber se era ele mesmo ou deveria esperar outro. Olha só, abrindo aqui o som do capitalismo. Mas bom, abrir esse plastiquinho cheiroso a livro novo, né? E aquele ritual de verminóide, aquele ritual de quem tem verme, sentir o cheirinho das páginas. A minha produção não gosta quando eu faço isso, mas olha. Hum, cheirinho gostoso demais. Cheirinho de tinta, de impressora, né? Que maravilha. Então, livro novo, O Século do Espírito Santo. É uma dica aqui para os irmãos. Você vê que ele é um livro grande, viu? Um livro pesado. Este livro tem 607 páginas com a biografia. 607 páginas. Eu ainda vou fazer um vídeo dando dica de como você lê rapidamente um livro desse. Primeiro, a leitura tem que ser atraente para você. Se o tema é do teu agrado, você lê com facilidade. E lê por partes, né? Como dar conta do livro por mais tempo, sem esquecer, claro, o conteúdo. Gente, livro não é para decorar, é para entender. Se você entende, você não esquece, né? O Século do Espírito Santo. 100 anos do avalamento pentecostal. Visão Saina. Vamos lá. Aqui nós temos mais de 520 milhões de pessoas em todo o mundo. De alguma forma, já abraçaram a visão do movimento pentecostal carismático. Você tem em mãos esta história. Saina não somente confere ao livro precisão, mas transmite as impressões de alguém que participou de muitos acontecimentos ali descritos. Aqui são pessoas que estão dando dica, né? De que este livro, dando este livro como dica. Ele está disponível em e-book, tá? Eu tenho ele no Kindle já. Vou ler lá no digital também. É porque levar isso aqui na bolsa é meio, né? E também eu quero preservar. Esses livros, para mim, são da prateleira de cima. Livros que têm a ver com a instrução das doutrinas pentecostais e de eventos do pentecostalismo, são da prateleira de cima. Vision Sanya, 1934 a 2020. Olha, faleceu agora, recente, né? 2020. É um respeitado historiador dos movimentos pentecostais e carismáticos. Escreveu mais de 10 livros. Aqui no Brasil tem alguns. Entre eles, The Holiness Pentecostal e The Old Time Paul. History of the Pentecostal Holiness. Que inglês mais ruim do mundo. Seymour já pastoreou duas igrejas pentecostais Holiness. E foi secretário-geral, superintendente, diretor de evangelismo da denominação. Para quem não sabe, The Holiness is a igreja de onde veio William Seymour, Charles Parham, os precursores, né? Os que lançaram as bases do movimento pentecostal no Ocidente. Eu falo assim porque no Oriente começou no dia de Pentecoste, não é verdade? Vamos lá, vamos lá. A Sânia já pastoreou duas igrejas pentecostais Holiness e foi secretário-geral, superintendente, diretor de evangelismo da denominação. Reitor da escola de divindade da Universidade Regente desde 1994. Seymour também é doutor pela Universidade da Geórgia. Que maravilha! Este livro, O Século do Espírito Santo, apresenta as raízes do movimento, que é a orelhinha do livro, né? Que a gente chama de orelha do livro. As raízes do movimento realizado pelo Espírito Santo ao longo do século XX. Vision Sânia, renomado historiador pentecostal carismático, compilou a história de modo atraente, tanto para os de dentro, quanto para os de fora do movimento. Paralelamente à narrativa histórica, destacam-se as principais personalidades e sua relação com o movimento. Capítulos separados analisam o papel das mulheres, a participação dos afro-americanos e latinos, os ministérios de cura, o televangelismo e muito mais. Cada capítulo foi escrito por uma autoridade no assunto. Maravilha! Então, ele foi, na verdade, o organizador. Os historiadores aqui são vários. Olha, o que acontece? Aqui vai mostrar os erros e acertos, né? Aqui vai contar especialmente o lado bom desses trabalhos que o Senhor fez aqui na Terra. Quando você olha para o movimento pentecostal... E, gente, olha a editora qual é, ó. Editora Vida, uma editora tradicional que lançou o livro, né? Quando você... Aqui foi raridade por muito tempo. Ele deixou de ser editado, agora retornou. Espero que fique por muito tempo, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Esses... Hoje em dia, quando você vê falar de milagres, o que você pensa? Neo-pentecostalismo. Neo, como você vê, novo. Esse é um novo movimento que é liberal, distorce as escrituras, não prega corretamente e não opera nos dons corretamente. Muitos deles nem são movimentos verdadeiros. Mas essas histórias são da época em que não havia o neopentecostalismo. O neopentecostalismo saiu do pentecostalismo. Mas aqui nós temos a história do pentecostalismo autêntico, tá? Muito bom. Livro novo tem cheiro muito forte. É gostoso, mas é forte. O século do Espírito Santo, então, é a dica. Eu vou fazer review desses livros, incluindo esse. Folhas amareladas, né? Que a gente gosta muito. Fica a dica aí. Por Vision Sainan, editora vida acadêmica, o século do Espírito Santo. 100 anos do avivamento pentecostal e carismático. Vale a pena. A gente tem gente aí... Eu não vou pentecostal. Eu não creio no batendo com o Espírito Santo. Você não conhece as coisas. Procura conhecer. Tá ok? Que é muito bom. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo aí. Para os irmãos adquirirem depois, tá? Esse aqui, Prateleira de Cima para mim. Especial. Ó. Livros. Aqui também é outro historiador, né? Sobre o mesmo tema. Livros maravilhosos. Que para mim, Prateleira de Cima. Ok? Maravilha. Vamos lá. Tem mais vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.